A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agente seu horário pelo fone 3672-2278. Segundo informações da Brigada Militar, a loja Matriz das Casas Pelegrino, que fica localizada na Avenida Cis Brasil, foi assaltada na tarde desta terça-feira, 7 de fevereiro. Informações dão conta de que dois homens e uma moto vermelha entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Um dos suspeitos ficou na porta da loja, enquanto um deles rendeu os funcionários. Em seguida, uma funcionária que trabalha no caixa do estabelecimento foi rendida e obrigada a abrir o caixa, de onde os criminosos levaram uma certa quantia em dinheiro. Em certo momento, o alarme da loja disparou e os criminosos fugiram na moto. Na ação, ninguém ficou ferido. A Brigada Militar foi acionada e efetou buscas. A quantia levada não foi divulgada. A Polícia Civil investiga o caso.